Música E ai pessoal, aqui é o Penca falando, estou aqui no World of Aircraft com o meu Orcão de ModaFuckMage Estou aqui para dar umas diquinhas sobre rotação de mago Frost, tá bom? Então, começando com uma rotaçãozinha simples, vou começar aqui com o boneco level 85 que eu posso congelar ele, tá? Sem ser boss, beleza? Isso aqui é como se fosse um player ou uns bichos comuns mesmo, tá? Nada de chefe, beleza? Então é o seguinte, ai temos aqui a seta de gelo, esse lance, a lança de gelo, o congelamento profundo Bomba viva, são as coisas que eu vou mais usar Começando com a nossa famosa seta de gelo, o que você vai fazer? Você vai acionar ela começando aqui, até aparecer o debuff, mantendo sempre a bomba viva no bicho, tá? Manda aqui, ó, seta de gelo, seta de gelo, seta de gelo Até acionar Se não acionar o buff aqui, para você poder congelar o bicho, você pode usar o seu pet e congelar com o seu pet Aí vai acionar dois, porque pegou dois, tá? Um ice lance, para poder sumir um de um lado, 100% de crítico Vai sumir todos os cristais que você acumulou Com esse buff dedos glaciais eu posso congelar Ice lance, ice lance, 100% de crítico Olha lá, praticamente sempre enquanto está congelado, beleza? Beleza? Mantendo sempre a bomba viva Tá ok? É isso que eu vou fazer Agora, vamos esperar um pouquinho até o Koldau aqui Dar o gás aqui, belezinha Vamos lá Pronto, vamos lá Seta de gelo Bomba viva Seta de gelo Seta de gelo Não congelou Não congelou Congela com o pet Vai Um, dois, ice lance Ice lance Frost firebolt, stand cast Ice lance de novo, porque acionou Bomba viva E fica na seta de gelo Seta de gelo Seta de gelo Acionou o frost firebolt Aciona ela Ice lance para tirar isso Frost firebolt de novo Ice lance de novo Bomba viva Sempre mantém isso E fica na seta de gelo Se não tiver nada acionado Seta de gelo Seta de gelo Frost firebolt, stand cast Não acionou nada Congela Congelamento profundo Ice lance, ice lance Até ele sumir Frost firebolt, stand cast Acionou de novo Ice lance Seta de gelo agora Sem nada Frost firebolt acionou Seta de gelo Quando não tem nada Seta de gelo Seta de gelo Frost firebolt Acabou bomba viva Bomba viva de novo E sempre assim Seta de gelo Seta de gelo Frost firebolt, stand cast Acionou aqui Dá esse lance Porque Estava em cold down O gelo profundo Acionou de novo Gelo profundo Ice lance Ice lance até ele sumir Sempre mantendo a bomba viva nele Tá vendo Congelar Ice lance Ice lance Frost firebolt, stand cast Seta de gelo Sempre Sempre Seta de gelo Não tem nada acionado Seta de gelo Beleza Esta é a rotação Mais normal Tá Você usa isso aqui sempre Tá É Em PvE principalmente Fica só nessa O mago não tem muito segredo não Na rotação Tá Agora Uma rotação De PvP Ali é um player E o que você tem que fazer Eu tenho um macro Onde eu vou mostrar aqui meu macro O que eu aciono no macro Cadê o macro Beleza O que eu aciono no macro É o seguinte Veia gélidas Eu uso o trinque Segundo trinque Se eu tiver de pvp Ele é acionado Mas que não é o caso agora Eu uso a fúria sangrenta Que é o talento Que é a É a habilidade passiva Passiva não Racial Do orc Tá Aumentando o meu caso 2257 de poder mágico Durante 15 segundos Aumento isso aqui Eu uso a luva Eu ganho 1920 de intelecto Porque isso aqui é coisa de engenharia Tá Eu uso É A ilusão Pra mim Transformar outro personagem Em outro personagem Pra poder confundir o cara No pvp E uso a alterar o tempo Que Eu altero meu tempo na hora Né Que durante Depois de 6 segundos Eu volto Com a habilidade Que eu tava antes De 6 segundos Quando eu acionei ele Entendeu Aí eu tô no quebra pau lá Aí eu tô com um monte de coisa acionada E eu tô com o hp bem cheio Eu uso ela Depois de 6 segundos Eu posso tá quase morrendo Gastei tudo Quando eu volto 6 segundos Eu volto com o hp Cheio Que eu tava antes Com tudo acionado Beleza Beleza Então tá Agora a rotação Loucura De pvp Só dar uma seta de gelo Só pra começar Seta de gelo Bomba viva Orb congelado Pronto Puff Agora vamos lá Só assim Acionou Congela Aí se lance direto Até ele sumir Bomba viva Direto Sempre 3 magias saindo Por causa do talento Frost Firebolt Aí se lance E seta de gelo Aí gastou tudo Aí volta No congelar do mago Do pet Aí se lance E assim vai Resetou Aí se lance De novo Congela Aí se lance Frost Firebolt Estante Mantendo a bomba viva Sempre Seta de gelo Seta de gelo Volta de novo Frost Firebolt Pronto Isso aqui Já é Um negócio Pra Pra PVP Pra você pegar E tentar quebrar o cara Olha eu virei até um dead Tá vendo Ah eu virei esse cara aqui Na verdade Porque ele tava perto de mim É ilusão Ela pega qualquer Player Que tiver perto de mim Se não tiver Nenhum player Perto de mim Nada Perto de mim Eu viro Um NPC Qualquer aí Do jogo Tá bom Então é isso aí pessoal Uma pequena Mostra de uma rotação De mago Tá Parece complicado Mas é assim É o segredo É esse A seta de gelo É o principal Porque você sempre Vai mandar ela Quando não tem nada Você vai mandar ela Né Porque aí se lance Sozinha assim Ela não tira nada Tira 38k no crítico Tá vendo É pouco Tá Então Você vai sempre Mandar a seta de gelo A seta de gelo Ela é castada Um segundo e meio Seta de gelo Seta de gelo Até acionar alguma coisa Acionou Sei lá Acionou a seta de fogo frio Né Frostfire Bolt Instant Cash Joga ela E sempre mantendo a bomba viva Cada dot Ó Vou ficar parado Vou mandar meu pet parar Olha lá Cada dot tem chance de dar Aí ó Seta de fogo frio Instant Cash De novo Seta de fogo frio Instant Cash Cada dot Que a bomba viva Lá De novo Tá vendo Cada dot Que a bomba viva Dá no bicho Viu Tem chance de eu ganhar Frostfire Bolt Instant Cash Tá vendo Dá um dot Não deu agora Acionou Tá vendo Ó Acionou de novo Ó E ainda ganhei Isso aqui Que eu posso congelar Ou dar mais Esse lance forte Eu prefiro congelar Que eu dou 3 A esse lance Tá vendo Com 100% de crítico Tá Essa é a pequena Rotação de mago Tá Espero que tenha ajudado Algum mago aí Que queira alguma rotação Só pra ter uma ideia Tá Porque isso aqui Você só aprende mesmo Na prática Praticando mesmo Beleza Então é isso aí pessoal Aquele joinha Aquele favorito Pra ajudar a gente Tá Se você não é inscrito No meu canal Se inscreva Por favor É Curte A página do Penquinha Lá no Facebook Se inscreva lá No Twitter Também Pra poder saber os vídeos Beleza Então é isso aí pessoal Penga falou Penga avisou Um abraço E até mais Peace